Oi, oi, amigas e amigas! Foi aqui que pediram a personalização no A55! Chegou! Toma vocês! Oi, oi, amigas e amigas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Canal Queira, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo nesse canalzinho lindo! No vídeo de hoje, gente, eu trouxe para vocês uma personalização completinha aqui no A55. Gente, esse celular é lindíssimo, eu sei que muita gente quer comprar ele, então eu trouxe esse vídeo assim, correndo. Ele chegou, eu já estou gravando. Se você é novo aqui no canal, convido você a te inscrever, que tem vídeo sobre dicas para celular, review de celular, comparativos, e aqui a gente é o grande família. Se você quiser participar dos nossos grupos, está aqui na descrição do vídeo, tá bem? Então tá bem. Bora personalizar esse aqui, e lembrando que muito obrigada a todos vocês que fazem parte do clubinho de membros! Todo dia eu falo errado, é clubinho de membros! Vem fazer parte dos melhores amigos da KK, é R$2,99 por mês, e você tem benefícios como, por exemplo, destaque nos comentários, e durante live o seu nome fica em destaque também, com a estrelinha do lado. É bem bonitinho, é bem baratinho só para vocês terem essas vantagens, e também tem emojis exclusivos com a minha cara. Ó, gente, estou aqui com o A55. Gente, ele é muito lindo, olha isso, esse reflexo, ele é muito belo. Ó, amigos, como vocês podem perceber, ele está assim, olha, sem nenhuma personalidade, desbloqueando aqui, sem nenhuma personalidade também. Então a gente vai começar baixando os aplicativos aqui, ó, na Play Store. Então eu vou pegar todos os aplicativos que eu costumo usar normalmente, e baixar aqui, e já começar a criar as pastas, tá bem? Então tá bem. Vou criar uma pasta aqui para mostrar para vocês como que eu criei as pastas, é só tocar aqui, ó, o nome da pasta, e eu vou colocar o nome da pasta que eu costumo usar. Então, por exemplo, aqui, ó, Extras. Então eu venho aqui, digito cada letra minúscula, dando espaço entre as letras. Tá vendo? Assim. E depois é só salvar, e fica assim, bem bonito de charme. Tá bem? Então tá bem. Agora, eu vou tirar, por exemplo, esse widget daqui, vou tirar esse outro daqui também, e vou tirar os apps daqui da tela também, porque eu vou usar outros aplicativos. Vou entrar aqui na Play Store, gente, e vou baixar esse aplicativo que se chama aqui, ó, Shotcut Maker, tá? Para você usar ele aqui no seu Samsung é muito simples. É só você usar uma pista na tela, vir aqui, ó, em Widgets, descer até o Shotcut Maker, vem aqui, escolhe essa segunda opçãozinha, adiciona, vem aqui em Aplicativos, escolhe qual aplicativo que você quer trocar o ícone, eu vou vir aqui, por exemplo, no de mensagens. Vem aqui em Ícone, vem aqui, ó, Imagem da Galeria, pega uma imagem da galeria, vou pegar essa daqui, olha, porque a gente vai usar essa parte aqui, tá vendo? É um tom mais nude, digamos assim. Vou dar um certinho aqui em cima, e aqui no estilo você pode colocar vários estilos, eu vou usar o coraçãozinho, e eu vou fazer alguns outros, depois é só criar atalho. Olha, ele já criou o atalho, vou fazer mais um para mostrar para vocês, e aí eu vou adicionar o ícone de dentro da minha galeria, mas que eu baixei direto no Pinterest, que no caso é esse daqui, olha. Daí eu só dou um certinho aqui, e escolho o estilo que eu quero, ó, dou um certinho aqui em cima e cria o atalho. Vou fazer vários desses, e já volto a mostrar para vocês. Ó, amigos, eu já voltei com tudo organizado. Coloquei aqui pasta, iconezinho de coração, iconezinho de coração, pasta, pasta, iconezinho de coração, e assim por diante, para ficar intercaladinho, que eu achei muito bonitinho. Agora eu vou entrar aqui na galeria, e vou aplicar os All Papers, tá? Eu baixei aqui algumas coisas. Esse All Papers aqui, ó, vai ser nossa tela de bloqueio. Defini como tela de bloqueio. Ajusto aqui, venho aqui na hora, que eu também vou mudar. Quero essa daqui, um pouquinho maior. Eita, não tanto. Eu também quero widgets, né? Se tem a opção, eu vou colocar. Vou colocar esse, que eu acho ele muito bonitinho. Vou colocar esse despertador também, que eu acho legal. Esse aqui de coraçãozinho. É isso. Tá massa pra mim. Concluído. Nossa, gente, ficou muito bonito. Eu amei muito. Vou colocar o print aí também, pra vocês verem com mais detalhes. E agora, pro lado de dentro, eu vou usar esse All Papers aqui, que eu achei ele muito fofo. Ele já tá lá na pasta também do Pinterest. Tá bem? Então tá bem. Tá lá inicial. Vou ajustar aqui, ó, pra ele ficar bem no meiozinho. Concluído. Olha que lindo. Vou tirar esses apps daqui, e olha, eu coloquei os ícones personalizados, que eu baixei lá no Pinterest. Gostaram? Agora, gente, eu vou entrar aqui na Play Store, e vou baixar um aplicativo que chama Top Widget. Esse daqui, tá? Daí, pra você aplicar ele, é muito simples. Só vem aqui em Abrir. Já vai abrir aqui a página inicial. Eu vim aqui nos Recomendados, e vou descer até a opção desse Player de Música, que eu achei ele muito bonito. Toco aqui nele. Vou escolher aqui essa animação do Player de Música, a terceira. E aí, aqui, eu vou vir aqui, ó, na corzinha branca, e vou diminuir a opacidade até ficar zerada. Não quero fundo. E aqui, eu vou colocar uma corzinha que eu acho que combina com a nossa personalização. E depois, só salvar o widget, e já vai direto pra nossa tela inicial. Gente, eu amei muito. Olha, já tá lindo, lindo aqui. E eu quero tirar essa barra aqui, olha, que é esses botões virtuais. Então, vou entrar aqui nas configurações, vou digitar aqui botões, deixa eu colocar gestos, então. Vou colocar navegação, barra de navegação, é isso aqui mesmo. Vou colocar aqui, ó, gestos de deslizamento. Pronto, sumiu. Glória a Deus. Eu não gosto daquilo. Agora, vou voltar pra dentro do top widget, gente. Vou vir aqui na opção de foto, nessa primeira foto aqui, vou vir aqui nessa opção, e vou adicionar essa foto aqui, olha, que eu acho que fica muito legal. Gostaram? Eu adorei. Vou dar um certinho aqui e depois salvar e adicionar na sua tela inicial. Acho que tá ficando muito bom, gente, tô gostando muito. O próximo widget também é do top widget, então vamos voltar aqui pra dentro do top widget, e aí eu vou vir aqui, ó, nessa opção de tools. Vou vir aqui, ó, nesse today, que é a lista de coisas que você quer fazer hoje, como, por exemplo, estar feliz. Vou diminuir aqui a opacidade, mas não totalmente, tá? E eu venho aqui em borda, e eu vou usar a mesma imagem que a gente usou pra fazer os ícones de coração, e vou dar um zoom aqui, ó, nessa parte, pra ficar só com a borda parecida com os ícones, entendeu? E aqui também a fonte, eu também vou colocar a fonte branca, ou uma fonte que combine, tá? Depois eu vou salvar aqui, adicionar. E prontinho! O que vocês acharam da minha pessoa, gente? Eu amei muito, vou colocar o print aí pra vocês visualizarem direitinho, porque tá meio claro aqui nessa luz, e não tá dando pra enxergar totalmente, mas eu amei! Olha isso! Aqui na sua tela inicial, vou tirar um print também, e depois bloqueando, fica assim. Ah, eu amei muito, gente! Impaixonado estou aí! Muito, muito lindo! Me fala aqui qual a sua nota pra essa personalização. Você pode trocar também o wallpaper, caso você não tenha gostado tanto, ou colocar uma cor só, que também é uma possibilidade, quer ver? Também fica bem legal. Eu não sei qual gostei mais, sinceramente, mas eu gostei de todos. Achei que ficou muito legal. Esse player de música aqui, ó, sem fundo, eu achei lindíssimo. Me conta aqui se você usar, e eu amei muito, achei muito legal. E aí, gente, vocês gostaram? Eu gostei muito. Esse celular, pra mim, tá lindo demais, tá? Obviamente, ele tá com a cara de todos os outros Samsung's, mas eu gostei assim mesmo, tá bom? Então tá bom. Me conta aqui qual foi a nota que você deu pra essa personalização, e eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme, até a próxima, e fui, tchau!